Uma feira de adoção de animais está sendo realizada em um shopping de Arasatuba e quem está lá não podia ser outra repórter, né? Priscila Andrade, que apronta todas pela região e mostra os detalhes pra gente. Meu Deus do céu, que bichinho é esse, Priscila? Boa tarde! Tudo bem, Casa Grande? Muito boa tarde pra você, boa tarde pro pessoal de casa. Eu tô aqui no shopping Praça Nova, esse ponte maravilhoso de Arasatuba e eu descobri, Casa Grande, que o shopping não serve só pra gente passear, pra gente desfilar com os nossos bichinhos. Não! Na verdade, não só a gente é bem-vindo, como os nossos bichinhos de quatro patas, os nossos companheiros. Sabe como é que eu sei disso? Em algumas lojas, se você de casa perceber, tem alguns adesivos que estão escritos pet-friendly, o que significa que não só você é bem-vindo, como o seu cachorro ou gato pode acessar a loja. Como é que a gente sabe disso também? Dá uma olhada aqui, como tá movimentado o pessoal olhando vitrine? É roupa? É acessório? O que que tem aí? Chama atenção na vitrine. Boa tarde! Oi! Ah, os animais que estão aqui pra doar a produção. É gatinho! Oi gatinho, gente! É! Mas é muito fofo, não é não? É! Muito obrigada! Vem cá, que você deve estar curioso pra saber, né? O que que a gente tem aqui dos animais. Tudo bom? Muito boa tarde! Licença! Olha essa festa! Vem cá! Obrigada! Olha aqui, gente! Mas não tem como não derreter o coração. Gente, mas é muito estilo! Tá tendo até essa conversa agora. Esses bichinhos aqui, Casa Grande, pessoal de casa, são bichinhos que sofreram rejeição, foram filhotes e foram rejeitados, e agora querem uma outra oportunidade. É sim! Porque eu sou muito gostoso! É! E a gente vai conversar aqui com a Bruna Evangelista. Vem cá, Bruna, pode vir. Ela que é coordenadora de marketing aqui do Shopping Praça Nova. Muito boa tarde! A Feira de Adoção é uma feira que quer propagar essa segunda chance e tá reservando atividades bem bacanas pra todo mundo. É verdade! A gente tá na quarta edição da feira, né? A feira começou ontem. Ela tá das 13h, ontem e hoje, das 13h às 22h, e amanhã das 13h às 18h. Opa! Acontece! E ele quer participar também. Fora isso, a gente tá com outras atividades, né? Ontem a gente teve a vacinação dos cachorros. Hoje a gente vai ter, das 14h às 18h, estética animal, os animaizinhos aí que querem se enfeitar, sair cheirosinho, pode trazer pro shopping. A gente vai ter orientação veterinária, distribuição de brindes, de petisco, isso. É bem bacana. E amanhã a gente tem um concurso, que é o concurso pet com quatro categorias. Que é o mais simpático, o mais parecido com o dono, o carismático, só que tem que ter uma deficiência, não é? Isso! E com a melhor fantasia. A fantasia mais criativa. A gente tem muitos cachorros inscritos. Quem quiser ver só pra assistir também, tá convidado. Acho que é o primeiro evento aí que a gente tá fazendo esse concurso. E vai ser bem bacana. Poxa, muito obrigada, Bruna. Eu te agradeço. Muito obrigada mesmo. E, além disso, Casa Grande, pessoal de casa, tem uma outra situação. Eles que estão aqui esperando a sua visita, pra ter uma mamãezinha e um papaizinho, estão esperando. Como é que faz pra adotar? Olha, pra adotar, primeiro é feita uma entrevista, né? A gente conversa com a pessoa, vê realmente se ela tem condição de adotar um animalzinho. Explica tudo que esse animalzinho vai trazer, gastos, que ele é um animal pro resto da vida, que ele late, que ele mia, né? Deixa a pessoa bem ciente de toda a situação. É feita uma ficha de adoção, a pessoa assina, e depois nós fazemos a entrega desse animal na casa, pra ver até se a pessoa realmente falou tudo aquilo que ela tinha comentado com a gente. Excelente, de olho, adoção responsável. Muito obrigada, viu, Carol? É isso, Casa Grande, não tem coisa melhor do que você ficar e ter acesso a esses bichinhos, porque eles são tudo de bom. Lembre-se, adoção consciente. Então, você quer um bichinho? Vem aqui pro Praça Nova, que você pode esperar. O seu amor pode estar esperando por você agora, nesse momento, com você, Casa Grande. Fica fazendo amizade com os bichinhos. Na hora que você chegar em casa, Jojo vai ficar super enciumado, vai perceber que você tava com outro bichinho por aí. Obrigado, viu, Priscila, pelas informações. Sai em Jojo, é o gatinho que a Priscila tem em casa, e ele acaba sentindo o cheiro, depois vai falar, peraí, mamãe, o que tá acontecendo aí, né?